Olá, pessoal! A nossa aula de hoje é uma aula sobre lentes esféricas e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre ela, vocês podem estar mandando mensagem para mim, mas vamos lá começar. Então, o que seria uma lente esférica? Uma lente esférica vai se tratar de um sistema óptico que é constituído por três meios homogêneos, sendo que geralmente o primeiro e o terceiro meio vão ser iguais e, consequentemente, eles vão ter um índice de refração igual. Mas por que isso aconteceria? Então, vamos pensar aqui nessa imagem do óculos. A gente tem um óculos que ele vai ter uma lente esférica e aí essa lente ela vai estar imersa em um meio, que nesse caso é o ar. Então, nós teríamos que um raio de luz que tivesse vindo aqui pela parte da frente do óculos iria atravessar essa lente e iria para a parte de trás desse óculos, sendo que, de uma maneira geral, nós teríamos que o meio 1 seria esse meio inicial, o meio 2 seria o meio da própria lente esférica, de acordo com o material que ela é feita e, com isso, o índice de refração poderia variar, e o meio 3 seria o meio que está na parte de trás do óculos. Sendo que, como esse óculos está em um único meio, que é o ar, nós só vamos ter dois índices de refração diferentes, o do meio e o da própria lente. Então, agora que a gente sabe um pouco o que é lente, vamos pensar nos elementos que vão fazer parte dela. Aqui a gente tem uma representação de uma lente convergente, mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. E, independente de ser uma lente convergente ou uma lente divergente, que a gente vai ver já já, elas vão ter alguns elementos, que são, o primeiro dele é o centro óptico, que ele está no centro da lente. Temos também o foco e, do centro óptico até o foco, a gente vai ter essa distância, que é a distância focal. Temos também o ponto anti-principal, e uma coisa interessante sobre esse ponto, é que ele está a duas vezes a distância do foco. Então, se essa distância aqui é a distância focal, essa distância aqui também acaba sendo a distância focal, porque do ponto anti-principal até o centro óptico, nós vamos ter duas vezes essa distância focal. E, aqui, esses vão ser os componentes básicos de uma lente. Mas, tá, quais tipos de lentes vão existir? Nós temos duas classificações para lentes, as lentes de borda fina e as lentes de borda grossa. As lentes de borda fina são chamadas assim porque, na união das suas partes, nós vamos ter estruturas que vão se unir, dando essa característica da aparência de uma borda fina, justamente. E, já na borda grossa, isso não vai acontecer. Então, você consegue notar que os dois elementos da lente, eles acabam não se unindo e, com isso, a gente tem essa estrutura grossa na região da borda. E aí, essas lentes, elas vão ter suas próprias nomenclaturas, que vão ser de acordo com o que você consegue observar quando estiver olhando para cada um dos seus lados. Então, se eu estivesse observando somente esse lado daqui, olhando de fora para dentro, ou seja, o meu olho estando aqui e eu olhando para essa estrutura, eu estaria vendo uma estrutura convexa. E a mesma coisa se eu viesse para esse lado e olhasse essa estrutura aqui. Eu teria, novamente, uma estrutura convexa. E aí, por conta disso, essa lente vai ser uma lente chamada de biconvexa. Nesse segundo caso, se eu olho para essa região, eu tenho uma região plana. E, se eu olho para cá, uma região convexa. E, por isso, essa lente seria uma lente plano convexa. E aí, isso vai permanecer para todas as outras. Então, nesse terceiro caso, uma região côncava com convexa, lente côncavo convexa. Aqui, nas lentes de borda grossa, a mesma coisa. É uma região bicôncava, outra região côncava. E aí, como consequência, nós vamos ter uma lente bicôncava. Mas aí, uma dúvida que pode surgir é se eu não poderia trocar essa nomenclatura de lente côncavo convexa, por exemplo, para lente convexo côncava. E, na verdade, você não pode. Porque uma regra que a gente segue na nomenclatura é que, primeiro, vai vir a estrutura que apresentasse maior raio se você continuasse para formar o círculo que derivou ela. Então, se eu olho para essa parte côncavo e se eu olho para essa parte convexa e eu continuo sua volta até originar o círculo que ela faz parte, na convexa eu teria essa estrutura, enquanto na côncava eu teria essa estrutura. E aí, com isso, a gente consegue ver que o raio do círculo pelo qual a região côncava saiu é menor do que o da convexa. É maior, desculpa. E aí, com isso, a nomenclatura vai ser primeiro côncavo e depois convexa. E aí, isso vai seguir para todas elas. Então, essa nomenclatura tem que ser realmente nessa sequência. Então, agora a gente já entende um pouco sobre a classificação da lente e vamos passar para o comportamento óptico das lentes. Eu tinha comentado com vocês que essa representação é a representação de uma lente convergente e agora eu trago para vocês também a representação da lente divergente. Então, a diferença vai ser justamente essa parte da setinha. Na lente convergente vão ser duas setas apontando para fora e na divergente duas setas apontando para dentro. Mas o que significa ser uma lente convergente? O que significa ser uma lente divergente? Então, a lente convergente, quando o raio de luz chegar nela, nós vamos ter que esse raio vai ser direcionado para a região do centro do eixo. Então, aqui, se eu tinha um raio que estaria vindo aqui, esse raio, ao passar pela lente, ele vai se aproximar do eixo. E aqui nós tínhamos o eixo, né? Já na divergente vai ser o contrário. Se o raio está vindo por aqui, ao atravessar a lente, ele vai se afastar do eixo. Então, ele viria para fora. E aí, você pode pensar. Ah, então eu vi aqui as classificações das lentes. Quer dizer que uma lente plano-convexa, por exemplo, vai ser uma lente convergente, enquanto a plano-côncava vai ser divergente? E não, não é assim que funciona. Na verdade, para a gente dizer que uma lente é convergente ou divergente, isso vai depender do meio que ela está inserida. Então, uma mesma lente, ela pode apresentar um comportamento convergente em um certo meio e um comportamento divergente em um outro tipo de meio. E aí, eu trouxe aqui para vocês como é que esse comportamento vai acontecer. No primeiro caso, nós temos uma lente que ela tem o seu índice de refração e ela vai estar inserida em um meio com índice de refração menor. E aí, nesse caso, se nós tivermos uma lente de borda fina, ela vai apresentar um comportamento convergente. E uma lente de borda grossa iria apresentar um comportamento divergente. Mas aí, se você olhar esse segundo caso, nós temos uma lente que ela vai ter um índice de refração maior do que... menor do que o meio em que ela está inserida. E aí, com isso, a mesma lente de borda fina passaria a ter um comportamento divergente, enquanto a lente de borda grossa passaria a ter um comportamento convergente. E aí, é importante de vocês notarem que, geralmente, o caso que vai acontecer é o primeiro. Porque, geralmente, nós estamos falando de uma lente que ela está inserida no meio, mas esse meio que ela está inserida comumente é o ar. E o índice de refração do ar é 1. E, então, acaba que o índice de refração da lente acaba sendo maior. E, com isso, é mais comum nós termos lentes de borda fina convergente e lentes de borda grossa divergente. Então, a gente falou um pouquinho de como os raios de luz vão se comportar quando ultrapassarem essa lente. Mas, para a gente pensar em como a imagem vai se formar, é importante a gente saber alguns raios notáveis, que são raios que sempre vão se apresentar de certa maneira. O primeiro dele é esse raio em que ele vai iniciar paralelamente ao eixo e, quando ele atravessar a lente, ele vai ir em direção ao foco, ou vice-versa. Ou seja, ele também pode estar vindo da direção do foco e, ao atravessar a lente, ele segue paralelamente ao eixo. Só que, se vocês observarem bem, vocês vão ver que isso está acontecendo numa lente convergente. Porque, na lente convergente, nós vamos ter que é o normal dela se aproximar do eixo. Só que isso não poderia acontecer numa lente divergente. Então, esse mesmo raio notável, que é o raio que vem paralelo e passa pelo foco, ou vice-versa, no caso de uma lente divergente, não é bem assim que vai acontecer. Ela vai vir paralela também e o que vai passar pelo foco será o prolongamento do seu raio. Então, ela veio paralelo, ela passou se afastando do eixo, porque ela é uma lente divergente, mas, se a gente continua esse prolongamento, a gente observaria que ele teria passado também em direção ao foco. E a mesma coisa que, nesse caso, ele veio da direção do foco, a partir do seu prolongamento, e continuou paralelo ao eixo. Já o nosso segundo raio notável, se trata do raio em que o raio de luz, ele vem passando pelo centro óptico e continua sem sofrer desvio. E a mesma coisa vai conseguir acontecer tanto para uma lente convergente como para uma lente divergente. Já o terceiro e último raio notável, ele passa pelo ponto anti-principal para chegar até a lente e, depois que atravessa ela, ele vai em direção ao ponto anti-principal. Isso no caso da lente convergente. Enquanto no caso da lente divergente, o seu prolongamento está vindo em direção ao ponto anti-principal e, depois que ele atravessa a lente, o seu prolongamento também estaria na direção do ponto anti-principal. E aí, sabendo esses raios notáveis, a gente consegue observar como vai ocorrer a formação da imagem, tanto na lente divergente como na lente convergente. Então, quando a gente fala da formação da imagem, ela vai se formar no local em que, pelo menos, dois raios se cruzarem. Então, se eu tenho aqui um objeto e eu desenho os raios notáveis desse objeto, no caso, eu só precisei desenhar dois raios notáveis, eu observaria que a imagem estaria se formando aqui. E aí, esse é um caso que sempre vai acontecer na lente divergente. Na lente divergente, a gente só tem um tipo de imagem que vai se formar e ela sempre vai ser uma imagem virtual, direita e menor. E o que cada uma dessas coisas significa? O fato dela ser virtual significa que ela foi formada a partir do prolongamento do raio. O fato dela ser direita significa que ela também está de cabeça para cima, tanto como o objeto estava. e o fato dela ser menor realmente quer dizer que ela é menor do que o seu objeto. E aí, sempre vai ser assim na lente divergente. Então, não importa se eu aproximar esse objeto ou se eu afastar esse objeto da lente divergente, a imagem sempre vai ser virtual, sempre vai ser direita e sempre vai ser menor. Já quando a gente passa para a lente convergente, nós vamos ter cinco opções de imagens que podem ocorrer. E aí, essas diferentes circunstâncias vão ocorrer a depender do local em que eu colocar o objeto. Então, se eu colocar ele após o ponto antiprincipal, entre o ponto antiprincipal que está representado nesse local e o foco no ponto antiprincipal, no foco ou entre o centro óptico e o foco, as imagens que vão formar vão ser diferentes. E aí, vocês podem pausar para olhar com calma, mas dando uma passagem geral, mais ou menos, no que vai acontecer, nós temos que se eu colocar o objeto após o ponto antiprincipal, eu vou obter uma imagem que vai ser uma imagem real, porque ela foi formada diretamente pelos raios, invertida, porque ela está de cabeça para baixo em relação ao objeto, e menor, porque ela é menor do que o objeto. Já se eu colocar o objeto no ponto antiprincipal, eu vou obter uma imagem real, invertida, e de mesmo tamanho que o objeto. Se eu coloco entre o foco e o ponto antiprincipal, que estaria aqui por trás, eu obtenho uma imagem real, invertida e maior. Esse quarto caso aqui é um caso interessante, que é o caso de se eu colocar o objeto em cima do foco. E se eu fizer isso, vocês podem observar que os raios formados, eles são paralelos entre si, então eles não vão se cruzar em nenhum momento perto do agora, eles vão se cruzar próximo ao infinito. E aí, por conta disso, a gente diz que a imagem desse quarto caso vai ser uma imagem imprópria, então a gente não calcula nada para essa imagem, porque ela é uma imagem imprópria, que ela não vai ser formada aqui. E, por último, o quinto caso, é o caso em que nós temos um objeto que ele está entre o centro óptico e o foco. Então, aqui nós temos um objeto. E, nesse caso, nós vamos obter uma imagem virtual direita e maior. Tá, agora a gente sabe um pouco sobre a teoria, mas e na prática? Como é que a gente calcula as coisas que podem ser pedidas? Então, para a gente calcular, antes de tudo, a gente precisa saber como nós vamos adotar os eixos, onde vai ser positivo, onde vai ser negativo. E aí, em relação a isso, a gente tem que pensar sobre o referencial de Gauss. Então, o referencial de Gauss é justamente o que vai definir onde vai ser o local positivo, onde vai ser o negativo, como é o foco positivo, quando vai ser foco negativo. Então, foi acordado que o foco de uma lente convergente vai ser dito positivo e o foco de uma lente divergente vai ser dito negativo. Já em relação às distâncias que o objeto vai ter da lente ou que a imagem vai ter da lente, a gente diz que a distância do objeto sempre vai vir positivo, enquanto a distância da imagem vai depender. se a imagem estiver do mesmo lado que o objeto, ela vai ser negativa numericamente e se ela estiver do lado oposto ao objeto, ela vai ser uma imagem positiva. Então, só observando isso daqui, você já consegue notar que para a imagem ser negativa, nós teríamos que estar ou nesse caso daqui ou no caso da lente divergente. Então, se, por exemplo, uma questão me falou que é uma lente divergente e a imagem foi formada a 20 centímetros de distância da lente, ele me deu esse valor e ele não falou o sinal. Mas, quando eu estiver fazendo cálculo, como eu sei que é uma lente divergente e eu sei como é o referencial de Gauss, eu teria que adicionar esse sinal negativo na questão. Tá. Já em relação às fórmulas, nós vamos ter duas fórmulas principais. Essa primeira aqui, que nela a gente tem o foco, tem a distância da imagem e a distância do objeto, só que, geralmente, por ela ter frações, os alunos não gostam muito de usar. Então, o que a gente faz? A gente faz o MMC disso daqui e, no final, a gente obtém essa fórmula que acaba sendo muito mais fácil de usar na maioria dos casos. Então, o foco seria igual a DI vezes DO, que é a distância da imagem, vezes a distância do objeto, dividido por DI mais DO, que é a distância da imagem mais a distância do objeto. Já a nossa segunda fórmula seria o aumento é igual à altura da imagem dividida pela altura do objeto, que a gente consegue relacionar também com essa outra parte aqui, que é menos a distância da imagem dividido sobre a distância do objeto. Então, vocês vão ver que com essas duas fórmulas a gente consegue fazer praticamente todas as questões. Vamos agora ver um pouquinho mais sobre como essa parte da ótica pode estar relacionada em uma questão mais contextualizada. Então, eu trouxe aqui para vocês um pouco sobre a ótica da visão. Aqui nós temos um olho e esse olho, ele apresenta lentes, que é, apresenta a lente, que é o cristalino. E esse cristalino, ele vai atuar como uma lente convergente. Então, na visão normal, nós temos o raio de luz, que ele veio, chegou ao cristalino e ele foi mandado para a região da retina a partir desse caminho que foi mandado pela lente. Então, ele sofreu uma convergência para a retina. Só que nem todos os indivíduos vão ter esse olho funcionando da maneira adequada. A gente pode ter indivíduos com miopia ou indivíduos com hipermetropia que vão ter esses eventos alterados. Então, aqui nós temos o olho de um míope. E nesse olho do míope, vocês conseguem ver que o cruzamento dos raios está sendo antes da região da retina, que seria essa região daqui. E aí, por isso, a imagem não está sendo bem formada. Então, uma coisa que eu poderia fazer para solucionar o caso de um indivíduo míope é colocar ele para utilizar uma lente ou um óculos com uma lente divergente. E aí, nesse caso, eu afastaria os raios e depois, quando eles passassem pelo cristalino, o cristalino faria sua convergência até a retina. Então, a solução para um olho míope é a utilização de uma lente de contato ou uma lente no óculos que seja uma lente divergente. Já no caso de um indivíduo hipermétrope, nós vamos ter que o contrário vai estar acontecendo. Ele vai estar passando, o raio, no caso, vai estar passando pelo cristalino, só que ele está se dirigindo para uma região que é após o olho. Então, na retina aqui, a formação da imagem não está se dando da maneira adequada. E aí, para solucionar esse caso, nós iríamos colocar uma lente convergente que faria com que esses raios se cruzassem na região da retina e não posteriormente a ela. E aí, com isso, nós teríamos a solução de um olho hipermétrico. Agora que a gente viu a teoria, vamos passar para a resolução de algumas questões. Bom, nossa primeira questão. A figura a seguir representa uma lente delgada convergente, um anteparo e um objeto luminoso. A lente tem distância focal igual a 4 cm e está separada do anteparo por uma distância fixa de 20 cm. O objeto, com a altura de 3 cm, é deslocado ao longo do eixo óptico da lente até que tenha sua imagem formada com nitidez sobre o anteparo. Nessa situação, qual é a distância do objeto à lente e qual a altura da sua imagem? Bom, o que ele me diz na questão? Antes de tudo, ele diz que a distância focal é igual a 4 cm e ele me diz que é uma lente convergente. Então, a gente sabe que o foco de uma lente convergente é um foco positivo e como ele me deu o valor de 4 cm, eu posso botar que o foco é igual a 4 cm e vai ser positivo, então eu não coloquei o sinal aqui nenhum. Ele também me disse que o anteparo ele está afastado da lente por uma distância de 20 cm. Então, essa distância aqui tem 20 cm e eu coloquei isso aqui. Por último, ele me diz que o objeto tem a altura de 3 cm e aqui está. Ele quer que a gente calcule tanto a distância do objeto como a altura disso em uma margem. E aí, se a gente quer calcular a distância do objeto, nós já temos o foco e já temos também a distância da imagem porque ele disse que a imagem se formou no anteparo. Então, como a gente sabe que o anteparo está a 20 cm, esse 20 cm aqui também vai ser a distância do objeto, da imagem, desculpa. Então, utilizando essa fórmula aqui, a gente consegue calcular a distância do objeto. Ele me deu o foco de 4, me deu a distância da imagem que é 20 cm, eu coloquei na fórmula e aí, com isso, a gente chega que a distância do objeto é igual a 5 cm. Tendo essa informação, eu posso passar para aquela segunda fórmula do aumento. Então, a gente tinha que o aumento era igual a HI sobre HO, que é igual também a menos DI sobre DO. E aí, com isso, eu tenho todas as informações para botar nessa fórmula e descobrir a altura da imagem. E aí, foi isso que eu fiz aqui. botei a altura da imagem, que é o que eu quero. A altura do objeto eu tinha que era 3 cm. A distância da imagem é 20 e esse menos já está na fórmula. Sem contar que vocês sabem que não precisaria colocar outro menos aqui no 20, porque como a imagem está do lado oposto ao objeto, a imagem estaria positiva, então não teria outro sinal. Por isso que esse sinal é exclusivamente da fórmula. E a distância do objeto, que foi o que eu tinha descoberto já aqui, que foi de 5 cm. Então, calculando, eu descubro que a altura da imagem é de menos 12 cm. E aí, vocês podem estar estranhando. Por que menos 12? Esse menos só vai significar que a imagem é uma imagem invertida. E aí, a gente pode parar para analisar um pouquinho mais essa situação aqui. A gente sabe que o foco é um foco de 4 cm e a gente calculou que a distância do objeto é de 5 cm. Isso quer dizer que o foco estaria por aqui e o objeto está atrás desse foco, mas também está antes do anteparo. E aí, do anteparo não, do ponto antepincipal. Então, esse seria esse caso daqui. Ah, não vou conseguir voltar porque tem muita coisa. Mas, no caso, ele seria aquele caso em que o objeto está entre o foco e o ponto antepincipal. e naquele caso, se vocês voltarem para olhar o slide, vocês vão observar que a imagem é invertida. Então, era esperado que a gente fosse encontrar uma altura negativa. Certo? Então, vamos passar para uma próxima questão. O avanço tecnológico da medicina propicia o desenvolvimento de tratamento para diversas doenças, como as relacionadas à visão. As correções que utilizam um laser para o tratamento da miopia são consideradas seguras até 12 dioptrias, dependendo da espessura e curvatura da córnea. Para valores de dioptria superiores a esse, o implante de lentes intraoculares é mais indicado. Essas lentes, conhecidas como lentes fásticas, são implantadas junto à córnea antecedendo o cristalino sem que esse precise ser removido, formando a imagem correta sobre a retina. O comportamento de um feixe de luz incendido no olho que possui um implante de lentes fásticas para correção do problema de visão representado ou esquematizado por... Então, o problema de visão que ele está falando é o de uma miopia. E ele me disse que esse paciente fez um implante de uma lente diretamente no olho. Então, esse paciente não precisa utilizar óculos, também não precisa utilizar uma lente de contato, porque ele já tem uma estrutura colado diretamente ao seu olho que faz essa função de uma lente. E aí, como esse paciente tinha uma miopia, ele vai precisar de uma lente divergente, certo? E aí, vamos analisar alternativa por alternativa. Bom, nessa letra A, nós temos aqui um raio de luz que está vindo, ele passa pela lente e nada aconteceu com ele, ou seja, não está sendo nem convergente nem divergente, então já não seria essa alternativa. Nesse segundo caso, nós temos o raio de luz que está vindo, ele passa pela lente e essa é uma lente divergente, vocês podem observar que o raio está se afastando do eixo, depois ele passa pelo cristalino e com isso ele chega diretamente à requina. Bom, olhando aqui, essa alternativa parece uma alternativa bem correta, mas vamos olhar as outras. Nessa alternativa C e nessa alternativa E, nós temos que quando os raios chegam na requina, eles não chegam nem se cruzando, então a formação dessa imagem já não se daria da maneira correta, então com isso a gente já elimina a letra C e a letra E. E por último, a que falta é a letra D. Se a gente analisa ela, nós observamos que o raio de luz veio e ao passar pela lente ele se aproximou do eixo, então quer dizer que essa é uma lente convergente, e uma lente convergente não estaria resolvendo o problema de uma miopia, estaria resolvendo talvez um problema de uma hipermetropia, que não é o caso que ele pede na questão. Então com isso a gente já consegue ver que a alternativa que sobrou e a alternativa correta é a letra B. Bom, vamos para uma última questão para finalizar. Aqui, um experimento bastante interessante no ensino de ciências da natureza, constitui escrever palavras em tamanhos bem pequenos, quase legíveis a olho nu em um pedaço de papel e cobri-lo com uma régua de material transparente. Em seguida, pinga-se uma gota d'água sobre a régua na região da palavra, conforme mostrado na figura, que representa o resultado do experimento. A gota adquire o formato de uma lente e permite ler a palavra de modo mais fácil, em razão do efeito de ampliação. Qual é o tipo de lente formada pela gota d'água no experimento descrito? Bom, ele me disse que a gente tinha aqui uma palavra escrita, ele colocou uma régua e em cima dessa régua ele picou uma gota d'água, certo? E aí, essa gota d'água ela vai funcionar como uma lente. E aí, qual seria o formato dessa lente? A gente teria que na superfície da régua a gota d'água estaria formando uma estrutura plana, certo? E essa parte mais distante da régua ela estaria formando uma estrutura que é uma estrutura bem característica da gota que seria parecida com uma estrutura convexa, certo? Então, a lente que seria formada seria uma lente plano porque o formato que está em contato com a régua e a sua outra porção seria uma porção convexa. Então, a lente formada seria uma lente plano convexa. E aí, com isso, a gente termina as questões que eu trouxe para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar uma mensagem para mim e eu vou estar colocando esse material no Classroom. Obrigada, gente, e até a próxima aula. Tchau. Tchau.